Mas a gente já entendeu que a música areia tem uma parte lá cantada que começa respeitando a pulsação das batidas, casando essas batidas e a segunda parte Areia, eu quero passar, areia, tá vendo? Tô abrindo o dedo que seria o que eu chamei de contratempo ali. Faça isso com várias músicas pra você sentir que você tá cantando o tempo. Não adianta você cantar assim, ó, vou botar no Paranauê, ó. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paranauê. Você já percebeu, nossa, o que é isso? Então, é devagar. Paranauê, 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 Paranauê. Oh, areia, oh, areia, dá licença, areia, que eu quero passar, areia. Então, oh, sim, 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 oh, não, não, não. Compreendeu isso de sentir a pulsação, respeitar o seu canto em cima da pulsação. Ah, uma coisa importante de falar. Eu estou falando cantar no ritmo e não estou dizendo cantar afinado, que aí já seria um outro estudo, né? É pra gente poder conseguir cantar nesse ritmo, né? Mas vamos lá. Compreendeu isso, cantou várias ruas, conseguindo respeitar a pulsação, entendendo essa pulsação, sentindo. Agora a gente vai pra quê? Etapa 3. 3. 10.